Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Hoje completa uma semana da greve dos professores e os educadores estão reunidos nesse momento na ponte Felipe Dau, a ponte sobre o Rio Negro. A repórter Bárbara Mitoso está no local e fala com a gente ao vivo. Bom dia, Bárbara. Daí os professores vão para onde? Bom dia, Gabriela. Bom dia para você que nos assiste na manhã desta segunda-feira. E é isso mesmo, hoje faz uma semana que os professores entraram em greve, que mais de 70% das escolas estão totalmente paralisadas. E aqui na ponte Rio Negro estão os professores do interior e daqui de Manaus. Daqui eles vão para a sede do governo, para a frente da sede do governo, Gabriela, onde lá eles pretendem falar com o governador ainda hoje. Inclusive, Gabriela, lá na frente da sede do governo já tem alguns professores que foram convocados pela Asbron, inclusive, e à tarde eles vão conversar com o secretário de Estado de Fazenda. Aqui na ponte Rio Negro estão os professores que são sindicalizados do CINTEAM. Aqui estão não só os de Manaus, os professores de Manaus, mas também do interior. Daqui eles vão para a sede do governo, eles estão reivindicando aí 15% de reajuste salarial. Também estão reivindicando aí vale-transporte ou vale-localidade para os professores do interior e entre outras pautas. Os professores estão aqui com várias faixas. Aqui também na ponte Rio Negro estão policiais militares para conter qualquer situação desagradável. Também estão agentes do Manaus Trans que estão contendo a questão do trânsito. Aqui, inclusive, eles não estão parando totalmente o trânsito, Gabriela. Aqui eles ficam, como você pode ver nesse momento, os carros estão podendo passar tranquilamente. Em outro momento, eles invadem a pista para poder fazer a sua reivindicação, falar tudo o que eles querem falar e depois eles recuam para que os carros possam passar. Inclusive, Gabriela, aqui eles fizeram vários cartazes. Olha aí, governador, agora a bronca é com o senhor, 15% já. Eles estão irredutíveis com relação aos 15%. O governador já falou que os 3,93% já estão garantidos, mas eles estão irredutíveis com relação aos 15% e pretendem continuar com a greve caso o governador não acade o que eles estão pedindo, né, Gabriela? Então é isso. Mais tarde, na verdade, o secretário vai conversar com os professores e nós vamos ter uma resposta. Volto com você aí no estúdio. A gente espera que dessa vez tenha resultado, né? Obrigada, Bárbara. E os peritos do Amazonas também entraram em greve nesta segunda-feira pedindo o reajuste salarial. O repórter Alex Costa tem os detalhes. Exatamente, nós estamos aqui em frente ao Instituto de Medicina Legal do Amazonas. Os peritos de Polícia Civil e Esportivo estão participando desse movimento. A greve está sendo deflagrada nesta segunda-feira e tem o apoio, inclusive, da categoria da educação. O objetivo dos peritos oficiais é cobrar ao governo do estado esse aumento salarial. Eles reclamam que não foram incluídos no data base, que foi feito apenas para delegados que têm sido aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado. Em função disso, eles acabaram sendo excluídos, não recebendo o aumento de 28% dos delegados que receberam, e estão reivindicando exatamente esse reajuste e também o data base. Esse é um problema que acaba causando uma série de transtornos. Os peritos oficiais são responsáveis por fazer os exames de forcos de delito e também a apreciação e a análise de materiais entorpecentes. Sem o serviço deles, esse trabalho acaba ficando prejudicado. Nós, na TV Tempo, vamos continuar aqui acompanhando essa movimentação e vamos trazer mais detalhes ao longo da nossa programação. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas hoje de manhã em um acidente de trânsito envolvendo dois ônibus coletivos no Distrito Industrial. Vitor Gouveia tem os detalhes. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que assistem o Boletim em Tempo. Olha só, esse acidente aconteceu por volta das 5h20 da manhã e acabou envolvendo dois ônibus do transporte coletivo. Um dos ônibus estava parado na parada de ônibus pegando passageiros, quando o outro acabou perdendo o controle e não conseguiu frear. Foi quando houve essa colisão. As informações preliminares que nós temos é que 20 pessoas acabaram ficando feridas devido a esse acidente. Algumas tiveram escoriações leves e não precisaram ser levadas até o hospital. Mas só que duas acabaram tendo ferimentos mais graves. Um homem acabou ficando preso ali na cadeira onde ele estava e quebrou as duas pernas e uma outra senhora acabou quebrando o braço. Essas duas pessoas foram encaminhadas até o hospital para passar pelos procedimentos médicos lá. Os restantes dos envolvidos, dos feridos, acabaram tendo só ferimentos leves, foram atendidos pelo SAMU aqui no local e logo depois foram liberados. Os policiais civis da perícia técnica científica estiveram aqui no local para analisar as possíveis causas desse acidente. Mas até o momento eles não sabem o que pode ter ocorrido. Nós sabemos que na manhã desta segunda-feira amanheceu uma manhã chuvosa, então o piso estava molhado, a pista estava molhada. Isso pode ser um dos motivos, mas até o momento nós não sabemos se realmente é esse o motivo. Ainda vai ser passado pela perícia para analisar melhor. Essas são as informações, Gabi. Volto com você no estúdio. Que bom que ninguém ficou ferido. Em Parintins, no fim de semana, a Agência de Desenvolvimento Agropecuária e Florestal apreendeu 100 quilos de pimenta e 200 quilos de manga vindos do Pará sem permissão de trânsito vegetal. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que moram em Manaus. O escritório da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas realizou a apreensão de frutas procedentes do Estado do Pará no porto de Parintins. Para tentar driblar a fiscalização, uma carga de pimenta do reino estava dentro de caixas de maçã, mas o produto foi aprendido. A outra carga aprendida era de manga. As duas cargas eram procedentes do Estado do Pará, onde o Ministério da Agricultura identificou focos da mosca da carambola. A operação aconteceu no porto de Parintins, onde está instalado um posto permanente de fiscalização da DAF. O produto foi descartado no sábado na lixeira pública. Ao todo, foram apreendidos 100 quilos de pimenta do reino e 200 quilos de manga. Gabriela, era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupinabarana. Volto com você aí no estúdio. A Polícia Federal do Amazonas deflagrou na manhã de hoje a Operação 01, com o objetivo de desarticular ações criminosas cometidas na gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Por expedidos, um mandado de prisão preventiva e seis de busca e apreensão, cumpridos em Manaus, Manacapuru, Iranduba, em U e em Ilhéus, na Bahia. Maiores informações você confere no programa agora às 11 horas, no Jornal em Tempo também, às 6h20 da noite. A seguir, meteorologistas afirmam que o período chuvoso deve continuar nos próximos dias, o que pode afetar no nível dos rios no Amazonas. É já já. Tchau. 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 Tchau.